7 militantes palestinianos foram mortos pelo exército israelita durante a destruição de um suposto túnel em construção que ligaria Canionese, na faixa de Gaza, ao sul do Estado Hebreu. A operação envolveu uma grande quantidade de explosivos. As desagrações atingiram vários membros do Hamas. Israel veio salientar que a intervenção decorreu apenas no seu território, mas um porta-voz do Hamas veio declarar o seguinte. Vamos continuar a organizar a defesa do nosso povo e da nossa terra sagrada. É um direito que nos assiste enquanto houver ocupação. O primeiro-ministro israelita insiste que tem como responsabilidade primeira garantir a segurança dos seus cidadãos. Já afirmei várias vezes que estamos a desenvolver e imponentar tecnologias inovadoras para fazer face à ameaça que os túneis representam. Hoje detectámos e destruímos um novo túnel. E vamos continuar a fazê-lo. O Hamas é o responsável por todos os ataques contra a nossa soberania a partir do seu território. Vamos continuar a defender as fronteiras de Israel. Em abril de 2016, Israel desmantelou outro túnel, alegadamente idêntico, destinado a alcançar o território israelita. Em abril de 2016, Israel desmantelou outro túnel, alegando körp亲 tarde de Israel desmantelou outro túnel.